E aí galera, tudo bem? Hoje vamos testar um novo armamento no Falcon BMS 4.33, exatamente, vamos testar um novo armamento no Falcon 4.33. Vamos ver qual arma que vamos usar hoje, senhores. Munição, míssel, vai ser o AGM-158JASSM. Na versão antiga do Falcon 4.32, essa arma tinha um alcance como o de um Maverick, mas olha o peso dela, 2.250 libras, essa arma tem uma potência muito grande, ela chega até o alvo planando. As informações que temos é que o alcance máximo dela é de 205 milhas náuticas. Essa arma nunca foi implementada no Falcon 4.32. Eles deram uma melhorada nela agora no Falcon 1.33, mesmo assim não chega nem a 100 milhas náuticas, por isso vamos fazer um teste para ver qual o alcance máximo que ela tem agora. E aí galera, tudo bem? Vamos carregar a nossa missão? Salvado, AGM-158.3. Beleza, deixa eu mostrar os nossos alvos para vocês aqui. Vamos dar um recon aqui. Afastadinha, na base. Nosso primeiro alvo é esse galpão grande aqui. As coordenadas dele é 2909-260-3256-431. Esse vai ser o nosso alvo. Deixa eu ver. 431 é a coordenada dele. Mas o primeiro alvo vai ser a torre aqui de comando. Nas coordenadas 2909-128-3256-618. 618 e 431. Quando eu falar as coordenadas, é esses dois alvos. Vamos conferir eles aqui, porque eu já montei a missão. Vai ser o I-Point-11 no alvo nas coordenadas 618. I-Point-12 nas coordenadas 481. Beleza? Bora lá, pessoal. Subendo. E aí, galera. Tudo bem? Vamos trabalhar? Nosso teto operacional é de 30 mil pés. Vamos ligar a nossa luz de navegação. Vamos ligar o laser. Vamos configurar o laser para combate. É list. 0, 5, ag, 0 de novo. Ele vai carregar, vai dar uma piscadinha, né? Pronto. O laser está configurado para combate. Volto aqui. Armamento ag. Essa bomba requer um tempo para carregar. Ela parece com aquela outra que nós testamos anteriormente. Aguarda um instantinho que ela vai carregar. Vamos mudar essa cor aqui para branco. Beleza. 27 mil pés. A bomba está carregando. Ok. Vamos mudar para o I-Point-11. Que é o primeiro alvo, né? Beleza. 28 mil pés. 29. Piloto automático. Vamos mudar ele aqui. Sobe, amigão. É porque ele está pesado, senhores. Duas bombas dessa e mais os dois tanques de combustível. Coitado. Está quase estolando. Vamos afrouxar um pouquinho aqui. 29 mil pés. Está bom. 30. Beleza. Beleza. Será nosso combustível acaba? 11 mil 400. 11 mil 400. Vai. 300. Vai, fi. Pronto. Obrigado. Bom, como eu estava dizendo anteriormente, a bomba está carregando, senhores. Essa bomba, as informações que tem aqui, o alcance dela é de 200 milas náuticas. Mas não é bem assim não, senhores. Parece que o pessoal ainda não implementou isso no Falcon BMS 4.33. O nosso colchete aqui, nos testes que eu fiz, está dando 70 milhas náuticas. É, 70 milhas náuticas, senhores. É melhor do que o anterior, né? Do Falcon 4.32. No Falcon, na versão 4.32, essa arma era usada como alcance de Maverick. Sacanagem, né? Uma arma com poder desse. A ideia é que, nessa distância, ela fica mais eficiente para nós. Zero, um. Vai, dá, ok. RDI, a arma já está pronta. Só ver um negócio aqui. Nós temos que ficar de olho nesse aqui, ó. Tem um Sun na nossa frente aqui. Só reduzir o cone aqui do radar. Para ele fazer uma leitura mais concentrada. Se bem que nós vamos ter de usar o contrário, né? Quando atingir o alvo, nós vamos virar para a esquerda. Então, ele tem de estar com um leque bem grande. Vamos deixar ele desse jeito. Pronto. E vamos ligar o nosso TGP. Tem que colocar ele em Soy. Beleza. Olha lá. Coordenada 618. Aqui, ó. Coordenada 618. Oh, oh. Olha o Sun já pitando na nossa cara, senhores. Já está quase pronto o alcance, senhores. Vamos usar essa arma agora. Se preocupa com o Sun, não. Apesar de ser um Sun 10. Se você estiver fora do alcance dele, não é problema. Mas se você estiver no alcance dele, parceiro. Alka coisa que você tem que fazer, enfiar o rabo entre as pernas e correr. Porque ele não dá aviso que atira, não. Ok. Arma pronta. Vamos disparar. Você vê ele dar uma autorização aqui. A setinha aqui chegando no coxete. A nossa distância. 72 milhas náuticas. Bora lá, bora lá. Aqui, ó. Aqui, ó. J, I, Z. Já pode usar a arma. Mas é lógico que nós não vamos atirar com alcance máximo, né? Essa arma, pelos meus cálculos, ela vai gastar em torno de nove minutos para chegar até o alvo. São nove horas e vinte e três minutos. Vamos lançar ela com nove horas e vinte e quatro. Bora lá. Aqui tem que travar, viu, senhores. Macete. Nove e vinte e quatro. Lá vai. Uma. Segura aí. E aí, ponte doze. Vamos lançar ela às nove e vinte e cinco. Só para ter uma diferença de uma para a outra. Ok. Vamos voltar para cá. Trava de novo. Nove e vinte e cinco, senhores. Só para ter um espaço de uma bomba para a outra. Para ficar melhor a edição do vídeo. Lembre-se bem. Nove e vinte e três. Ela vai gastar nove minutos para chegar até o alvo. Assim que lançarmos a bomba aqui, nós vira para o outro lado. Porque tem um som na nossa frente. É lógico, né? Nove e vinte e quatro. Bora lá. Nove e vinte e quatro minutos, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco. Prepara para lançar. Vai. Beleza. Olha ela lá. É mesmo? Só mudar um negócio aqui. Aqui, ó. Já está quase no alcance do Sanford. Vamos virar para cá. Não se preocupe não. A bomba vai gastar uns nove minutos. Enquanto isso, não é, sai do alcance do Sanford. Isso. Vira, vira, vira. Pronto. Não se preocupe com ele agora não. Deixa ele zoar aí. Vamos mudar um negócio aqui. Beleza. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ele ainda está dentro da área do radar. Apesar de não estar aqui dentro do HUD. É só para eu tirar uma dúvida. Bom, nove e vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta. Às nove horas e trinta e um minutos, a bomba vai chegar no alvo, senhores. Por isso, aguarde um instante aí. Vamos dar só uma olhadinha rápida nelas. Olha lá, elas estão indo, ó. Essa é a primeira. Essa é a segunda. Nove minutos, parceiro. Tem que esperar nove minutos até a bomba chegar ao alvo. Se fosse numa missão normal, você poderia ter disparado as bombas, virado e voltado para casa. Porque essa bomba, ela está travada no nosso TGP. Então, as coordenadas são de GPS. Eu não estou usando o sensor do TGP. Aquele que tem de visualizar e travar. As coordenadas, como eu mostrei naquela hora, eram de... Deixa eu ver se dá para mostrar ela aqui. Aqui, ó. Ele travou no segundo alvo, ó lá. Quatrocentos e trinta e um. Está travada ainda lá. A bomba vai para essas coordenadas de GPS. Copiou? Ela está quase saindo da área. Vamos dar uma viradinha aqui. Só uma viradinha para a direita. Só para ficar dentro da área de alcance. Não se preocupe com o Sun, não, senhores. Vamos só descer um pouquinho aqui. Aqui já lançamos a bomba mesmo. Espera aí, espera aí. Nove horas e vinte e oito minutos. Beleza. Vamos ficar aqui. Às nove horas e trinta e um minutos, a bomba vai atingir o alvo. Enquanto isso, a gente aproveita e dá uma aiada na paisagem, né? Areia em cima de areia. Areia em cima de areia. Beleza. Está travadinho. Só para ter certeza que ele vai atingir o alvo, senhores. GBU. GBU, não, seu animalzinho. Essa é uma arma AGM. O modelo é a 158. AGM 158. No Falcon da versão 4.33, versão atualizada. Essa arma agora tem um alcance, como eu mostrei no título do vídeo, de 70 milhas náuticas. Espero que agora vai ser moleza. Olha lá. O Sam está lá e você está atirando na cara dele. É pessoal, quero ver se o cara encheu o saco agora. Antes você tinha de se virar para chegar até lá nos alvos. Agora não. Fora do alcance dele, podemos atingir qualquer alvo que esteja com coordenada de GPS. É lógico que são coordenadas de GPS e essas armas são para alvos fixos. Nada de alvos móveis, senhores. 9 horas e 30 minutos. Eu falei 31, né? Olha lá. Vamos dar uma só olhadinha para ver se elas estão chegando no alvo. E já estão chegando, senhores. Acho que mais 30 segundos e ela já desce. Vamos ver o estouro que ela vai fazer. AGM 158, versão do foco 4.33, atualizada, senhores. 9 horas e 30 minutos e 30 segundos. Vamos dar uma olhada lá. Essa é a primeira? Não. Essa é a primeira? Nossa, está difícil aqui. Já, já elas vão descer. Beleza. Está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Essa é a primeira. Essa é a segunda. Beleza. Deixa eu trocar a imagem aqui, senhores. Vou passar para a segunda, porque quando a primeira atingir o alvo, vai ficar mais fácil de vocês verem. Essa aqui deve ir lá para o galpão. E a outra vai atingir a torre. Dá para vocês verem aí? Vai. Olha lá. Uhra! Uhra! Que isso, cara? Que efeito! É, pessoal. AGM 158, atualizada. Que estrago, hein, senhores. Deixa eu mudar aqui. Que estrago. É isso aí, pessoal. Atingimos os alvos. Se bem que a torre não está pegando tanto fogo assim, né? É que dá aqui, não dá para ver, filho. Nós vamos fazer outros testes, senhores. Nós vamos fazer outros testes. Por isso, acompanhe os vídeos aí. Missão cumprida. Vamos para casa. Até mais, pessoal. Tchau.